Ontem aqui no canal nós falamos sobre o drama do Guilherme Arana, que não vai poder ir para a Copa do Mundo por conta da lesão que sofreu durante o jogo entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. E o jogador que entrou firme no Arana e causou a lesão dele se manifestou e veio a público desabafar. Mas afinal, o que foi que disse o Carlos Eduardo? Ele se desculpou pelo que ele fez? A entrada foi de propósito? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E ó, hoje eu preciso falar uma coisa para vocês. Tá vendo isso aqui no meu celular agora? Eu tô acompanhando o campeonato alemão, tá vendo aqui? A Bundesliga. Tô assistindo Bayern de Munique contra Stuttgart. E é isso mesmo, rapaziada. Consigo ver tudo pelo meu celular porque eu baixei o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Além de você conseguir assistir o campeonato alemão, a Bundesliga, totalmente gratuito no seu celular, só você baixar o aplicativo, tu ainda recebe notificações sobre o seu time, vê os melhores momentos do campeonato brasileiro. Então não perde tempo. Baixe agora o aplicativo para você ficar ligado no melhor do futebol. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Agora, enquanto vocês verem o vídeo aí, eu vou terminar de assistir meu joguinho aqui no OneFootball, beleza? Era a final do jogo entre Galo e Bragantino. 94 minutos de jogo. O famosos 49 do segundo tempo. Praticamente no meio campo. Podia até ser o último lance do jogo. O Carlos Eduardo vê o Guilherme Arana com a bola dominada e... Um dia depois o mundo cai sobre a sua cabeça. Notícias em todos os lugares afirmam que o Arana, menino sonhador, tá fora da Copa do Mundo por conta daquele lance do Carlos Eduardo. Foi imprudente? Bastante. Perigoso? Um pouco. Maldoso? Bom, não parece ter sido. É bom lembrar que o Carlos Eduardo não é um jogador que tem um histórico de violência no seu currículo. Carlos Eduardo Ferreira de Souza, mais conhecido apenas como Carlos Eduardo, nasceu em Nerópolis, em Goiás, em outubro de 1996. Assim como o Guilherme Arana, ele sonhava desde menino em encontrar uma saída da pobreza através do futebol e dar uma vida melhor pra sua família. Também tinha sonhos de brilhar no futebol e chegar a uma seleção brasileira. O atacante começou a sua carreira lá no Goiás em 2015, jogando muita bola. Passou pelo Pirâmides do Egito, voltou ao Brasil, onde assinou com o Palmeiras, com quem tem contrato até hoje. Por não ter ido bem no Verdão, ele acabou assinando por empréstimo então com o Atlético Paranaense. E depois da passagem pelo Furacão, ele foi emprestado pelo Palmeiras ao Red Bull Bragantino, onde ele tá. Tetracampeão goiano com o Goiás, campeão paranaense e da Sul-Americana com o Furacão, o Carlos Eduardo não é um jogador maldoso. Ele não queria tirar o Arana da Copa. Ele tem a mesma idade do lateral do Atlético Mineiro. É preciso lembrar que nem é a dele marcar, ele é atacante. São dois meninos em busca do mesmo sonho. Estão exercendo sua profissão, defendendo suas camisas e o pão de cada dia. Carlos Eduardo inclusive gravou um vídeo mostrando o quanto ele ficou mal com o lance. Se liga só, confere o vídeo. Boa noite, boa noite a todos. Passando aqui pra pedir desculpa novamente ao Guilherme Arana pelo que aconteceu. Acho que no momento ali de vontade pra poder ajudar a minha equipe, acabei sendo imprudente na minha entrada, que colidiu com a lesão dele, que tirou um sonho dele, que tirou um sonho da família dele, de amigos dele, de fãs dele. Eu sei que todos estavam torcendo por ele. Se convocar a Deus, estava torcendo. Nenhum momento eu quis prejudicar isso. Nenhum momento eu quis tirar esse sonho dele. Infelizmente foi um acidente de trabalho. Eu peço desculpa pra ele de coração. Como eu mandei uma mensagem pra ele logo quando acabou o jogo, 11 horas da noite, pedindo desculpa pra ele, que não fosse nada grave. Pô, liguei pro Keno, falei com o Keno e me informando sobre o que estava acontecendo. Mas infelizmente aconteceu. Não foi o que eu queria. Nenhum momento foi o que eu queria. Estragar o sonho do atleta. Tirar o sonho de todos que estavam torcendo por ele. Eu espero que ele fique bem. Que ele tenha uma boa recuperação. Que ele fique em paz. Que ele possa me perdoar por isso que aconteceu. E que Deus abençoe muito a vida dele e a vida de todos que estão me mandando mensagem. Enfim, é isso. Espero que ele fique bem. E desculpa, meu amigo. Desculpa mesmo. Bom, aí dá pra ver visivelmente que ele sentiu muito a lesão do colega de profissão. A entrada foi imprudente? Foi. Poderia ter sido evitada? Podia. Mas todos sabem que o futebol é um esporte de contato e o atleta está sujeito a esse tipo de lesão. É triste, mas acontece. A minha bronca, se é que eu tenho alguma bronca, é com o juiz que deu apenas amarelo por esse lance, que era pra vermelho. Tranquilo, tranquilo vermelho. Mas e você? O que achou disso? O Carlos Eduardo podia ter evitado o lance? Ou é do jogo mesmo? As lesões fazem parte? É triste, puarana, mas infelizmente acontece. Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo, beleza? Quanto a mim você sabe, né? Eu fico por aqui assistindo o meu joguinho no OneFootball. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Vamos lá.